E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo, eu quero mostrar como você ativar ou remover atalhos aqui da central de controle do seu iPhone, ok? Então vamos partir para mais um conteúdo aqui do canal. Como vocês podem ver, por padrão já vem até alguns atalhos aqui, certo? Que é lanterna, um relógio, calculadora e a câmera. Para você adicionar mais atalhos aqui ou remover esses, basta você procurar pelo aplicativo de ajustes aqui no seu iPhone, você procura por ele, vai entrar nos ajustes, galera. Ao chegar aqui nos ajustes, você vai descer e vai vir aqui na opção central de controle. Você clica nessa opção e agora pessoal, nessa tela, vou explicar para vocês como é que funciona. Aqui ó, incluso são os controles que estão ativados, é os que ficam aqui ó. E aqui embaixo, é os que estão desativados, né? Que estão desativados, ok? Então, caso você queira ativar algum desses aqui, por exemplo, ah, eu quero ativar o modo escuro. Então, eu venho aqui e clico nesse símbolo de mais. Ele já ativou, jogou lá para cima o tema escuro, certo? Como também consigo ativar aqui o gravador de tela, ativei também, né? Aqui, alarme, ativei, certo? Você vai marcando o pessoal e aí você coloca eles aqui ó. Eles estão ativados. E aqui você consegue mexer na posição deles, certo? Você consegue ajustar isso aqui. Agora ó, na minha central de controle, vocês podem ver, tem vários atalhos. Que fosse que eu ativei, certo? Então é isso galera, aqui você consegue organizar, né? Também ativar, beleza? Então, é isso aí o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo. Se quiser remover, galera, também ó, lembrando ó, só clicar nesse menos ó, ele remove ó. Remover, ah, eu não quero esse. Clico no menos e tem a opção de remover, certo? Mas é que eu consigo acionar os atalhos aí no meu dispositivo, né? Então é isso aí o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.